Queridos amigos, queridas amigas, nossos cumprimentos, rogando a Deus e aos Espíritos bons que nos abençoem, nos envolvam, nos afete com as bênçãos e as vibrações de paz, de espiritualidade superior, notadamente os benfeitores espirituais desta casa, desta veneranda instituição. Antes dos nossos esclarecimentos e considerações a respeito do tema, alguém me pediu, e eu sempre esqueço porque eu sou péssimo de marketing, de divulgar o nosso canal. Uma palestra como essa, como também várias palestras que contém participação de vários amigos nossos e confrados do meio espírita, a gente publica no canal, que é um canal de conteúdo espírita, está presente e disponível no YouTube, o Raciocínios Espíritas. É só procurar quem encontra. Tem as redes sociais dele também, mas o mote maior é a publicação de conteúdo espírita, estudo, palestra, como é o caso dessa palestra, que também sairá, e participação não apenas minha, mas de outros companheiros aí que enriquecem, totalmente gratuito, não tem interesse de qualquer natureza, a não ser veicular o conteúdo espírita disponível aí, a estudo de obras, a estudo de livros da literatura mediúnica consagrada, estudos presenciais em algumas casas que são gravados e palestras públicas, como é o caso dessa. Então, às vezes, eu sempre acabo esquecendo e algumas pessoas acabam me abordando e já estou falando de público, porque quem se interessar está aí disponível. Sam Seth Moham, o notável escritor britânico, o famoso escritor britânico, que foi tão ovacionado na sua época e mereceu uma série de prêmios em literatura, credor, inclusive, do Prêmio Nobel de Literatura, escreveu um dos contos mais interessantes sobre o tema que a gente vai abordar hoje. Diz ele que, morando na cidade de Bagdá, no Oriente, um homem que era um senhor de terras, fazendeiro próspero, que havia conseguido sucesso na vida material e que agora gozava de uma idade avançada, de uma velhice confortável, graças ao patrimônio material que ele havia acumulado. Era esposo, era pai, era avô e cuja família estava sempre ao seu redor, mas que tinha um amigo particular que era um funcionário, um servo, mas era mais do que um servo. Os anos de trabalho fizeram com que ele estabelecesse uma relação de intimidade, de amizade com aquele que ele considerava não apenas amigo, mas um filho. Tinha idade para ser seu filho. Esse servo fiel e dedicado fazia as coisas para o seu senhor, mas não apenas isso, também o agradava para além das tarefas, dos deveres, das atribuições que ele tinha como funcionário, oferecendo a sua gentileza, a sua amabilidade, a sua dedicação. Naturalmente que ele havia sido bastante motivo de benfeitoria e de dedicação por parte desse servo, que também sabia responder e corresponder com a natural retribuição, não apenas o salário, a ajuda salarial, assistência, os recursos que ele disponibilizava, mas também e especialmente ele também sabia corresponder à estima que aquele servo lhe ofertava com amizade, a gratidão, o reconhecimento. Um dia, no entanto, ao pedir, como era habitual, para que ele fosse até um mercado que ficava semanalmente numa praça central da cidade, na qual o seu funcionário recolhia ali, alguns vegetais que ele gostava de se alimentar, alguns temperos, alguns condimentos, que também ele ofertava ao seu senhor, e para além, o servo sempre presenteava o seu senhor, com tudo aquilo, com alguma flor, com ramalhete de flores, com algo que expressasse a sua gratidão. Nesse dia, dia, ele fez a viagem, que não era uma viagem, era uma jornada pequena, curta, para o mesmo local corriqueiro. E chegando lá, ele começa a entrar nas várias lojas, estabelecer contato, portanto, com os vários comerciantes ali, e depois de providenciar a maioria das coisas para a qual ele estava programado regularmente para fazer, já se preparando para sair, a praça estava cheia, a feira, ali da cidade, era visitada por dezenas ou centenas de pessoas, e naturalmente, antes de sair, ele percebe a presença de uma personalidade desagradável. Ele não teve dificuldade de reconhecê-la graças à tradição cultural do seu povo. O corpo escoálido, esquelético, as vestes, a indumentária negra, sombria, em uma das mãos, a foice com qual ela era conhecida, e depois de sentir um certo arrepio e um certo medo, ele que não teve dificuldade de identificar a morte ali, na sua presença, ficou pálido, angustiado, e ela, com sorriso de mofa, olhando para ele, fez com que ele desabalasse uma veloz correria, saindo o precipite da praça conhecida de Bagdá. Chegando na casa do seu amo, ele ouve de contar, de narrar essa história, e o acontecimento funesto, trágico e desagradável que ele acaba de vivenciar. E depois de relatar, ele, que tinha muita gratidão pelo seu amo, e a amizade era recíproca, pede um socorro, pede um favor, que o amo não teve como recusar. Não tinha como recusar. Ele pede para se afastar dali da cidade, porque a morte estava visitando Bagdá para o encontrar, e que ele gostaria, portanto, de se evadir daquela cidade, fugir para outro local, porque no Talmud, Livro Sagrado, está escrito que, quando a morte vai buscar o indivíduo, se o indivíduo consegue driblá-la, a morte concede uma moratória e mais dezenas e dezenas de anos de vida. Ele, então, baseado nessa tradição, pede ao amo um cavalo dos mais velozes da sua propriedade, treinado, bem alimentado, algumas provisões, alguns alimentos que ele iria levar na sua bagagem, algum recurso financeiro que ele pudesse lhe adiantar, a fim de driblar a morte. E ele diz, eu prometo que se eu conseguir driblá-la, pelo menos eu tenho sete anos de vida, segundo a tradição do Talmud, eu lhe dou totalmente, em doação total, retornando aqui e me dedicando ainda mais ao Senhor. O amo, portanto, concordou e deixou que ele fosse. Ele, então, vai e tenta driblar a morte, viajando para a cidade de Samarra, que ficava mais ou menos a 500 quilômetros de Bagdá. No dia seguinte, esse Senhor resolveu voltar lá, voltar à praça final, graças àquela situação desagradável, o seu servo esqueceu alguns itens que não teve tempo de comprar, diante da surpresa e do susto de defrontar a própria morte. Voltou, portanto, na praça do mercado, no dia seguinte. E quando está lá, recolhendo algumas coisas, ele nota a mesma personagem. Se detém a contemplá-la, agora, de maneira furiosa. Novamente, olha e ela está ali, reconhece as mesmas características descritas pelo seu servo e resolve, sem medo, interpelá-la, dizendo mais ou menos as seguintes palavras. Porque ela continuava topando com ele, agora, por segunda vez. Que coisa chata, que coisa funesta, que coisa desagradável. Ele está novamente defrontando com ela, ele, afinal, que não tinha medo dela. A morte, então, sorriu, irônica, e disse, cavaleiro, eu não estou entendendo a sua abordagem. Porque você disse que eu topo com você pela segunda vez, se eu estou ouvindo você pela primeira apenas. E ele, então, contou o fato que acometeu o seu servo na noite, na manhã passada, do dia anterior, e que ele conseguiu, portanto, com aquelas informações, reconhecê-la nesse dia. A morte, então, sorriu e perguntou o nome do servo. Ele, ao dar, ela retirou da manga, da gola, de um dos braços da camisa, da sua vestimenta, uma caderneta. Começou a folhear e deteve-se a contemplar alguns nomes. E disse, cavaleiro, existe um engano aqui. Há um equívoco, um desentendimento. Na verdade, eu não estou vindo para Bagdá para pegar esse senhor. Em verdade, eu estou aqui em outra missão e outra tarefa. Mas já que você está tão preocupado com o seu servo, não se preocupe. Está aqui escrito que, dentro de alguns dias, eu irei buscá-lo na cidade de Samarra. Sam Setmohan, então, conclui o seu caso dizendo que o homem foi para onde a morte deveria buscá-lo. E a morte é assim. É a espada de Damocles pronto a tombar sobre os destinos. A morte é uma das fatalidades, talvez, ou certamente, a fatalidade por excelência da vida material, da vida orgânica, a outras fatalidades que não são materiais. Mas da vida biológica, da vida material, a morte é a fatalidade por excelência. E o temor dela é o temor histórico, é o medo histórico, arquetípico, coletivo, que acomete a humanidade. Não é à toa que o medo da morte é um tema tão visitado na cultura de todos os tempos. É um tema tão ventilado ao longo das épocas. O medo da morte é um dos temas mais abordados na cultura da poesia, na literatura, nos romances de maneira geral, na tradição filosófica. O medo da morte sempre é abordado. Porque, em certo aspecto, em certos aspectos, é um medo universal, é um medo absoluto, é um medo democrático, que acomete, genericamente falando, a grande maioria das criaturas. Não é à toa que a tradição filosófica, a história da filosofia, tem as suas origens associadas à própria temática da morte. As primeiras obras de filosofia, para tentar entender a vida, tinha necessidade, primeiro, de compreender o significado da morte. Porque, a partir do sentido que se daria a morte, a partir daí, estaria tendo uma percepção de como seria a vida material, a vida biológica, a vida humana. Muda totalmente a forma de a gente encarar a vida humana, a partir da forma como a gente compreende o fenômeno da morte. É por essa razão que Gilgamesh, por exemplo, na Babilônia, uma das primeiras obras que são escritas a respeito de filosofia, 5 mil anos de existência, aborda um tratado sobre a vida, boa parte dele, a respeito da morte. Mais tarde, na Grécia, a poesia de Safo, metade dela era sobre a morte, para entender o significado da vida. E a morte passa como esse tabu, tabu que nem sempre é considerado por nós. Basta em qualquer cultura a gente abordar a questão da morte, há uma certa resistência, mesmo nos meios religiosos. É comum, inclusive no meio espírita, já tive a oportunidade de propor um tema como esse, em uma outra casa, e o dirigente dá a cara e dizia assim, é um tema muito pesado. Não quer abordar uma coisa mais leve, não? Como assim pesado? O que significa ser um tema pesado? O que é que é um tema pesado? Falar sobre a mãe? Não é porque me dá uma agonia, me dá um mal-estar, uma coisa assim. Ora, mas o fato de eu não falar sobre o assunto, o assunto não deixa de existir, permanece existindo. Eu ignorar a respeito de uma coisa não anula a existência dessa coisa. E o que é mais importante, não anula a influência dessa coisa sobre mim. Eu não acreditar, eu não querer saber na gravidade, não faz a gravidade deixar de influenciar a minha vida. As leis da vida, os fenômenos materiais, como também os fenômenos espirituais, não abordados, não fazem ao passe de mágica, pelo fato de eu não querer saber, eles deixarem de existir. Mas a respeito da morte, há uma tendência disso, de não falar no assunto, de bater na boca, de bater na mesa, as pessoas gostam de apanhar, ou de bater, não sei, é um sadomasoquismo, como se batesse na mesa, ou batesse na cara, a pessoa não fosse morrer. E há uma série de superstições para tentar driblar a morte, uma série de rituais, liturgia, não dá para falar no assunto, porque senão, pega. Não, pega para todo mundo, porque a morte é o fenômeno mais democrático da vida material. Quem quer, vai. Quem não quer, também vai. É o local, ah, não tem vaga. Sempre tem uma vaga. Sempre tem uma vaguinha, tem espaço para todo mundo. E é natural, que por meio da morte, inevitavelmente é uma fatalidade da vida biológica, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai passar pela experiência. Não compreender, ou não refletir sobre ela, talvez, seja mais problemático, porque ao entender a morte, ou compreendê-la em termos profundos, faz com que a gente entenda o próprio processo da vida. Na Grécia Antiga, as primeiras escolas da filosofia, baseavam-se em entender o fenômeno da morte, para ter ou dar sentido à vida. O atomismo grego, Leucípulo, Cresce e Demócrito, na Grécia, dois gregos e um romano, estabeleciam que a vida é o átomo, expressão grega que significa o não divisível. Hoje, o átomo, na física mais avançada, é divisível. Mas era a concepção desses atomistas gregos que apregava a ideia de que a vida se originou do átomo, do vácuo, do movimento. Esses elementos que se aglutinam na vida molecular e quando há uma desagregação molecular, há, portanto, a destruição da vida, o aniquilamento da consciência e há, portanto, fatal encerramento, o fatal encerramento da vida biológica e, portanto, da vida mental, da vida psíquica. E, graças a isso, a essa cultura materialista da época, surgiria o hedonismo grego. A ideia de que, se a vida é material, é necessário viver, a vida material, usufruí-la no sentido sensorial da palavra, porque a vida é o prazer do momento. O hedonismo grego fez gerações. Contra ele, se opôs, o idealismo de Sócrates, que foi divulgado por Platão e a filosofia socrático-platônica apregoava a ideia de que existia o eido, a ideia, o mundo das ideias, o eidolo, e a ideia de que há algo metafísico em nós, alguma coisa psíquica, alguma coisa não material, que vai além da conjuntura orgânica, Platão dizia que nós somos o ser que mergulhamos no não ser para superar a sombra da matéria e voltar ao logos, o mundo das ideias. Essa ideia, ou essa concepção do idealismo grego, que se opunha ao hedonismo e do atomismo grego, era a grande batalha, entre aspas, intelectual, a grande discussão que havia na época e que de alguma forma sobrevive até hoje. Espiritualismo de um lado, materialismo de outro. A verdade é que a cultura hedonista, mesmo nos setores religiosos, pareceu predominar, vicejar, vigorar, a ideia de um materialismo, mesmo que seja um materialismo religioso. Ou seja, a informação, o conhecimento, a cultura religiosa, mais uma vida materialista, uma vida hedonista, uma vida em que tudo que é importante é a vida material, o imediatismo e nada mais. Mas a vida material em si mesma é pessimista, porque tudo que a gente lida na vida material está caminhando para pior. Tudo que a gente contempla, tudo que a gente lida no mundo material está envelhecendo, está caminhando para a destruição, está caminhando para a morte. Daí os grandes filósofos materialistas concluíram de maneira pessimista que a vida é sofrimento. Por quê? Porque olhando só sobre um ponto de vista material, intelectuais, admiráveis que eles eram, e apenas tendo a vida material para analisar, concluíram que a vida não tem sentido, que a vida é uma associação de perdas, que o tempo todo você está caminhando para piorar. É verdade. Envelhecimento, adoecimento, limitações materiais, perdas de pessoas, perdas de vínculos, perdas pela morte de terceiro. Então a vida é o tempo todo uma sucessão de perdas onde tudo vai piorar. Olha que visão. Como já disse outrora, se você é jovem, bonita ou bonito e saudável, não fique feliz não, porque isso é uma questão de tempo. O tempo corrige esse problema. Essa é a visão material, a visão pessimista. Mas a verdade é que essa é uma visão apenas que se restringe à percepção sensorial, à percepção imediata, às expressões apenas do imediatismo material, daquilo que os olhos contemplam, daquilo que as nossas percepções grosseiras podem abarcar, podem pegar, podem tatear. A morte, no entanto, tem os seus paradoxos. Temida por uns, detestada por outros tantos e desejada por outros a lei. A morte esteve presente na literatura de Shakespeare, por exemplo. Especialmente no diálogo de Hamlet, ou melhor, monólogo. Morrer ou não morrer, ser ou não ser, essa é a questão. Viver, sonhar, talvez, quem sabe. Essa verbalização de Shakespeare, da obra de Shakespeare, demonstra bem alguém que está anelando por morrer em função de um grande conflito existencial. O mesmo que acometeu Jó, personagem da Bíblia, que em determinado momento, depois de experimentar grande provação, personagem simbólica, possivelmente é um mito, não é uma história real, e que se angustia, chega a falar por que continuar vivendo justamente aquele que deseja a sepultura. Essa ideia é a ideia daqueles que, em transtorno, em angústia terrível, acabam no desespero, desejando morrer, pelo menos, de maneira assim, pontual, de maneira assim, circunstancial, de maneira assim, momentânea. O transtorno do pânico, examinado hoje pela psiquiatria, um dos transtornos da psiquiatria, da psicopatologia, da psiquiatria clássica, gera no paciente, em linhas gerais, claro que cada paciente é diferente de outro, mas, em linhas gerais, os sintomas clássicos gerais, geram uma sensação de morte e o medo terrível como se o indivíduo estivesse com a sensação de que está morrendo naquele momento. O mal-estar do pânico. Embora a crise de pânico nunca matou ninguém, não há um caso registrado na medicina que uma crise de pânico matou ninguém. Mas é difícil convencer o paciente no momento que ele está em crise, porque ele está achando que vai morrer, que vai ter infarto, que vai ter um aneurisma cerebral, que vai passar mal, que vai ter uma síncope. Então, esse estado é um estado de tanto sofrimento que, em níveis graves, em níveis graves do transtorno do pânico, há pacientes que se suicidam por causa do medo da morte. A angústia de esperar a morte e temê-la de tal forma exageradamente faz com que eles se suicidem para antecipar o pavor da morte que gera um sofrimento terrível. A morte, portanto, tem esses paradoxos. Tem essas coisas estranhas. Muitas vezes, alcança o jovem cheio de saúde, gozando de vigor. E o idoso, às vezes, com a doença terminal, depauperado, é preservado. E parece que passa o tempo e ali é preservado. Quem não conhece alguém da família? Eu mesmo tenho uma pessoa na minha família que é assim. Esse Natal é o último, venha passar comigo. Está enterrando todo mundo. E não morre nunca. Todo Natal é a mesma chantagem. E não morre nunca. A morte tem essas coisas curiosas que chamam a atenção, que sensibilizam. Por outro lado, às vezes, é valorizada. Na Odisseia, obra clássica da tradição grega, Odisseu ou Ulisses era invejado pelas sereias. porque as sereias eram deuses e não morriam nunca. E ele deu graças aos deuses porque era mortal e iria morrer. Na obra As Maravilhosas Viagens de Gulliver, o seu autor descreve uma população a cada 100 anos, a cada um século, nasce uma geração imortal fisicamente. E ele teve curiosidade de conhecer essas gerações imortais. E quando foi conhecê-las, eram estruturas orgânicas deformadas, apodrecendo, mas continuando vivendo, massas orgânicas disformes, com desgastes psicológicos, desgastes mentais. Imagine só pessoas de 500 anos, imagine você com 500 anos tendo uma sogra de 1500. Então, quando você olha aquilo, ele olhou e deu graças aos deuses porque ele ia morrer. Por causa dos desgastes psicológicos, por causa do corpo físico que não aguentava mais e assim por diante. Ora, a morte, portanto, tem esses paradoxos. A morte que foi decantada por Nietzsche como sendo o obstáculo que o indivíduo deveria transpor para não ter medo dela a fim de viver com liberdade. É bonita essa colocação de Nietzsche, mas Nietzsche era materialista e a visão dele era o seguinte, que a morte castrava o indivíduo em função das informações religiosas e de toda a limitação dos tabus envolvendo ela, que o indivíduo tinha medo de viver a sua própria vida, de ser o que ele é com medo da morte e que era necessário romper o medo da morte para ter mais liberdade e viver com liberdade o que se quer. É bonito e é profundo, é importante esse conceito de Nietzsche, mas de maneira geral, como a sua mentalidade é materialista, a ideia de viver a vida com mais liberdade e não tendo medo da morte é viver uma vida esdrúxula, uma vida material, uma vida apenas egóica, uma vida em que eu, de maneira debochada, eu digo assim, para que cuidar da saúde? Para que me cuidar mentalmente ou no corpo físico? no final das contas, eu, que como o meu churrasco todo dia, minha feijoada diariamente e aquele outro que come só salada ou comida macrobiótica, fica tomando prebiótico antes, remédio, faz dieta e faz crossfit, vai, os dois morrer. A diferença é que um vai ser um cadáver musculoso, com silicone e bem colocado e o outro um cadáver mais gordinho. Então, para que o cuidado com a saúde, o cuidado com a moral, viver a própria vida, assumir os vícios? Então, embora seja uma colocação profunda, Ninite, no sentido nilista, no sentido sete sim, e ele era um nilista, no sentido descrente da palavra, geraria esse tipo de estilo de vida, de conduta, que era um estilo de vida de banalizar a própria vida para ter uma suposta liberdade. Mas ninguém é livre sendo escravo dos vícios. Aonde vai, carrega consigo os vícios. Emmanuel, por Chico Xavier, tem uma mensagem que ele vai dizer, olha que eu demorei anos pensando sobre essa mensagem. Em determinado momento ele vai dizer o seguinte nessa mensagem, só é livre quem aprendeu a obedecer. Parece um paradoxo. Não é obedecer no sentido de você se submeter, ser submisso ou submissa a alguém. Não é isso. É quem sabe sabe se colocar e sabe aceitar as situações da vida. Esse indivíduo é livre. É o indivíduo que consegue assumir as suas responsabilidades. Vou ilustrar com uma coisa bastante banal. Uma criança de quatro anos tem a mesma liberdade que um adulto? Não tem. O que é que difere uma pessoa da outra as responsabilidades que ele tenha? Um jovem que começa a trabalhar ele diz, pô, eu estou agora algemado ao meu trabalho, mas ao mesmo tempo o meu trabalho me dá uma liberdade maior que antes quando eu estava desempregado eu não tinha. Liberdade material, mas não apenas financeira, uma liberdade de autonomia de se colocar nas coisas. Quanto mais responsabilidade, preso, aspas, a essas responsabilidades, maior raio de ação a gente tem e maior repertório, maior liberdade. Talvez seja isso que Emmanuel quis dizer com só é livre aquele que aprendeu a obedecer. então nós vemos que a morte tem esses paradoxos. Eu me recordo há alguns anos, já contei aqui, que um deputado federal de São Paulo certa vez fez uma cirurgia de câncer, estava com câncer terminal, fez uma cirurgia, estava se recuperando, mas já tinha metástase óssea e já havia sido desenganado alguns meses de vida. O seu irmão, isso foi noticiado na época, o seu irmão foi visitá-lo no hospital, ficou a tarde inteira tomando conta dele, aconselhando, conversando e ao final da tarde eu saí do hospital atravessou a rua, foi atrapelado e morreu. E ele que estava com câncer terminal foi no seu enterro. Então a morte tem essas surpresas e o medo dela é o medo basal de todos os medos. Nós podemos dizer que a grande maioria dos medos tem a sua gênese no medo da morte. Nós temos uma série de medos que no fundo, no fundo, remete, mesmo que de maneira inconsciente, às vezes não é de caso ou pensado, mas inconscientemente remete ao medo da morte. É o medo da velhice, porque o nosso inconsciente acha que a pessoa que está velha está mais próxima da morte. Então eu tenho medo de envelhecer porque eu tenho medo de chegar mais perto da morte. Não é verdade. As estatísticas têm demonstrado que determinada faixa etária mais jovem morre mais do que os idosos. Mas é o nosso inconsciente. Medo de determinadas doenças, epidemia, picado de um mosquito, Aedes aegypti, coronavírus que agora está na moda. Por que o medo de determinadas doenças? Porque a doença vai me levar à morte. No fundo, há sempre esse medo basal, esse medo básico da existência física. Medo do assalto, medo do ladrão. Por quê? Porque posso morrer num assalto, num roubo, numa situação aí de perigo, de perigo de qualquer natureza. Então remete a essa situação de ameaça. Medo da pobreza, porque se eu ficar pobre, eu não vou ter recurso e se eu ficar doente, eu vou morrer porque eu não tenho recurso. Então veja que no fundo remete ao medo da morte boa parte dos medos. Que tem a ver também com o medo do desconhecido. Aquilo que a gente não conhece, a gente teme. Tudo aquilo que não é um território tão conhecido nosso gera uma certa insegurança. Então o medo da morte passa por essas situações. A doutora Elisabeth Kibler-Ross, notável psiquiatra, resolveu entrevistar pacientes terminais. Na época o seu supervisor ficou escandalizado. Você vai conversar com pacientes terminais sobre a morte? Vou. Eles estão terminais. Se eles estão terminais, eles podem falar sobre a morte mais do que eu e você. Que veem a morte de uma forma mais distante, mais teórica. Eu vou conversar com eles e vou perguntar a eles o que é que eles acham da morte. Você vai ter coragem de perguntar isso para os pacientes? Ué, por que não? Ela percebeu ali que havia uma cultura geral de tabu em relação ao tema. E por incrível que pareça, os pacientes terminais, monitorados de aparelho, tratados de maneira fria nas unidades hospitalares, quando ela começava a falar, o que é que você acha na morte? Eles se sentiam aliviados e começavam a falar, começavam a conversar, começavam a compartilhar. Tinham a necessidade de falar, de conversar. O tabu, o preconceito era o dos profissionais de saúde, diz ela, Kubler-Ross. E há toda uma cultura nesse sentido. E ela colheu informações extraordinárias que em contraposição essa cultura anti-morte, onde a gente até maquia o morto, bota o morto bonitinho para parecer que não está morto, onde a gente afasta as crianças do velório do sepultamento porque não pode ver, porque é terrível, e vai gerando um tabu da morte, portanto, um tabu de algo desconhecido. E tudo que é desconhecido gera mais medo, gera mais insegurança. Essa ideia, portanto, está presente na obra de Kubler-Ross, que lançou o seu livro mais famoso sobre a morte e o morrer, onde estabelece uma espécie de psicologia da morte e psicologia dos pacientes terminais. As suas entrevistas ensejaram a criação de uma ciência, a tanatologia, ciência que estuda a morte, estabelecendo, inclusive, fases do paciente enfermo no hospital, caminhando para o óbito, caminhando para a morte. A primeira fase é a negação. O paciente recebe o diagnóstico, ele nega, ele vai para o outro médico, afinal, os médicos não sabem nada. E aí, vai outro, vai outro. As famílias também negam, ele próprio nega, não, não. Deve ser outra coisa, afinal, esse tipo de doença só toma conta do vizinho, a mim não. E ele vai, até que ele percebe que realmente ele está enfermo e que a coisa está evoluindo. Passa por um segundo estágio, o estágio da raiva. Ele fica revoltado, ele trata as pessoas mal que vão visitar ele, ele fica de mau humor, ele arrediu com a enfermeira, com o médico, ele fica revoltado com a vida, revoltado com as coisas e depois passa para uma outra fase, a fase da barganha. A fase da barganha é quando ele começa a pensar em alguma estratégia para evitar a morte. se é religioso, as promessas. Faz promessa, faz ritual, oferece não sei quantas velas para Deus, como se Deus, que é dono de tudo, precisasse de velas. Faz uma série de coisas, se é católico, quer andar não sei quantos lugares aí de joelhos para ferir o joelho, porque Deus deve ser sádico, gostar do filho dele, sofrer, dos filhos sofrer. Se a espírita promete a Bezerra de Menezes fazer muita caridade, como se a caridade fosse bom para a Bezerra de Menezes, não fosse bom para nós. Então, a pessoa, se não é religiosa, fica religiosa na hora. Então, começa a estabelecer a barganha e aí vai vendo que não vai dando certo, caminha para a penúltima fase, a fase da depressão. É a fase que ele não fala muito, que ele já está um pouco mais assim, pacato, que as pessoas vão visitar e diz, está tão em paz, não, ele está digerindo o processo, não necessariamente ele está em paz. Eu fui lá confortar, mas ele está passando uma paz tão grande, não necessariamente, porque por dentro, às vezes, está deprimido. Mas está processando, é uma depressão que faz ele viajar para dentro de maneira positiva, para ele rever os conceitos, até a última fase, a fase da aceitação. O que o Blair Ross, no entanto, notou é que a reação e o estado dos pacientes variavam de pessoa para pessoa e não havia um tipo de morte igual a outra, porque cada pessoa era única e cada morte era única no momento final. As coisas que ela colheu foram maravilhosas. Alguns pacientes, ela perguntava assim, você tem cerca de duas semanas no máximo de vida nessa leucemia que está bastante violenta. Se você tivesse um mês de vida, o que é que você faria e o paciente, um mês de vida, é muito tempo. Ah, eu procuraria amar, eu procuraria valorizar isso, valorizar aquilo. As respostas eram super interessantes. E uma paciente sua, que ela conversou muito, a paciente, olha doutora, eu não acredito nesse negócio de vida após a morte não, mas eu me afeiçoei tanto a senhora que se houver vida após a morte, eu volto para avisar a senhora. Veja, que promessa, hein? E um dia, quando ela estava passando por um grande problema no hospital que ela trabalhava, a paciente já havia falecido, ela pega o elevador, desce até o estacionamento do hospital, quando ele está saindo, alguém lhe puxa pela camisa para trás, ela quase cai. Quando ela olha para trás, doutora, sou eu. Estou viva, doutora, estou de volta. Ela teve um... Como psiquiatra, materialista, achou que estava surtando, se consultou com um colega psiquiatra, afinal, deveria ser uma alucinação visual auditiva, mas a paciente aparece em som e diz, eu não prometi a senhora? Como é que eu estou alucinando a respeito de uma coisa? Ela está confirmando a nossa conversa, falando coisas e a partir daí, ela começa a enveredar para entender os fenômenos da morte de uma forma mais espiritual. Abrir espaço para uma série de pensadores depois dela que investigaram o fenômeno da morte de uma forma transpessoal. Kubler-Rossi é uma das pioneiras da chamada psicologia transpessoal, psicologia que examina a espiritualidade. Helen Wambach, que foi, inclusive, conhecida dela, terapeuta de regressão, regressou com os pacientes num período antes da vida fetal, ou seja, pediu ao paciente para ir antes da vida intrauterina, num período que é chamado entre vidas, entre uma encarnação e outra. Naquele período, ela fez entrevistas notáveis com esses pacientes e uma das coisas que mais chamou atenção nela em todas as entrevistas, em todos os diálogos que ela estabeleceu é que o sujeito naquele período entre vidas relatava que nascer é mais angustiante e mais doloroso que morrer. Helen Wambach não leu Allan Kardec, mas sem saber, Allan Kardec antes dela já havia recebido dos espíritos essa informação. Os espíritos dizem Allan Kardec que nascer é entrar numa prisão, morrer é sair dela. por isso é mais angustiante ao espírito entrar na prisão do que ser libertado e o espírito chega a dizer para Allan Kardec pergunta a um prisioneiro se ele não quer sair da prisão. Essa é a ideia que a doutrina espírita faz e Allan Kardec recebe também dos espíritos quando aborda o medo da morte é que aquele que tem medo da morte está raciocinando mais como homem do que como espírito. Homem aqui no sentido de humano, tá? Para as feministas não ficarem com raiva de mim está pensando mais como homem como ser humano do que como espírito. Está raciocinando mais como ser encarnado. É o ser encarnado que tem medo da morte e não o espírito. O espírito anseia se libertar. Essa é a ideia que o espiritismo traz abordando o tema da desencarnação e aqui vale a pena a gente comentar. A nomenclatura desencarnação é uma nomenclatura que é introduzida pela doutrina espírita na literatura e nos dicionários na cultura internacional para dizer que a rigor a morte não existe. Ninguém morre. O que morre é o corpo. Mas a pessoa mesmo não morre. Essa é a ideia que a doutrina espírita traz quando fala sobre desencarnação. O que não significa que morrer e desencarnar sejam a mesma coisa. A morte é a falência dos órgãos com a parada cardiorrespiratória e a morte do encéfalo, a morte do trunco encefálico. Desencarnar é sair da carne. desencarnar, desencarnação, viu? Porque eu vejo muita gente boa, inclusive palestrantes conhecidos, dizer o desencarne. Não existe essa palavra. Desencarne é sinônimo de descarne, que é aquilo que o açougueiro faz com a carne, tirar a carne do osso. Então, quando eu vejo a pessoa, o desencarne de minha avó, eu fico pensando na avó sendo desossada. Não existe essa palavra na literatura espírita, nas obras. mas a gente vai o desencarne de fulano desencarne. Pobre de quem falar aqui agora desencarne, né? Desencarnação. Ação ou efeito de desencarnar? Desencarnação. Ação ou efeito de reencarnar? Reencarnação. Como não tem desencarne, também não tem reencarne. A gente vai colocando outras palavras, inventando umas palavras, não sei de onde a gente vai tirando isso. Desencarnação, reencarnação. Essa é a ideia que está presente. A desencarnação é sair da carne. Morrer é o corpo deixar de funcionar. Há casos em que o corpo para de funcionar, mas o espírito não se libertou, portanto, não desencarnou. A desencarnação é o processo mais complexo do que apenas morrer fisicamente falando. Porque a morte é apenas a roupa de carne que deixa de funcionar. O espírito não morre. Os espíritos dizem que há, pelo menos, pelo menos, cinco motivos principais para o medo na morte. O primeiro deles, instinto de conservação. O segundo deles, predominância da natureza animal. O terceiro dele, temporário esquecimento da vida espiritual que a gente deixou. O quarto, ensino religioso equivocado sobre a morte. E o quinto, cultura materialista. É isso que os espíritos dizem. Vamos examinar cada um. Instinto de conservação da vida. A natureza deu a gente o mecanismo de proteção que os animais também têm para sobreviver e para manter a espécie. Esse instinto de proteção ou instinto de conservação, como diz Allan Kardec, nos faz nos fixar a matéria. Porque, do contrário, a gente morreria por qualquer motivo. É isso que faz o animal, de maneira irracional, se proteger. Graças a esse instinto de conservação no ser humano, gerou o medo. Um medo que tem um nível ali, normal, razoável, que é uma precaução, que é uma situação de alerta, quando tem uma ameaça, taquicardia, sudorese, mecanismo animal para suar, para escorregar, para não ser pego, do predador, etc. As pupilas se dilatam para enxergar melhor, a adrenalina cai na corrente sanguínea, liberada pelas supra-renais. todo o corpo funciona de uma forma para ou lutar ou fugir. É o sistema de alarme no nosso corpo. Então, em certo nível, esse medo que tem origem no instinto de conservação, essa emoção, por isso que o medo é uma das emoções mais básicas do ser humano, esse medo, em certo nível, é para nos proteger. Porque se a gente não tivesse esse instinto de conservação da vida, que gera essa precaução e esse medo, a gente se mataria por qualquer motivo. Daí, alguém que não tem bem estruturado esse instinto de conservação da vida, essa regulação de proteção, está correndo perigo de se matar, de se suicidar. Por isso, a natureza nos deu esse mecanismo excepcional. Mas, curiosamente, eu vou falar uma coisa aqui. Os espíritos muito evoluídos, os espíritos muito missionários, parecem que superaram o instinto de conservação da vida. Quando você vê uma Joana Dark sendo queimada viva, em paz, tranquila. Quando você vê um Giordano Bruno cantando e sendo queimado vivo, um Ian Rus, quando você vê um Marte cristão, quando você vê Joana de Cusa com um filho, apenas podendo dizer, eu nego minha crença cristã, que ela era libertada porque ela era romana, e ela diz, não, eu não nego, eu prefiro morrer. O filho gritando do seu lado e ela sendo incendiada, quando você vê esses sujeitos, esses espíritos missionários já foram além do instinto de conservação da vida, para doarem a sua vida em Marte, em Holocausto. Mas isso são consciências muito mais amadurecidas. No nível geral nosso, na média geral, o instinto de conservação da vida ainda nos dá uma certa dose de medo para evitar e para nos proteger de perigos que poderiam nos ameaçar na existência material. Note que coisa interessante, então o instinto é importante em certo nível de consciência, à medida que o espírito vai evoluindo, vai amadurecendo, aquele instinto vai enfraquecendo porque ele não precisa mais daquilo, porque o espírito missionário, ele se oferece em martírio por uma causa maior, mas ele não se suicida. Já superou essa fase. A gente, como não superou, a gente tem o instinto de conservação, veja como a natureza é sábia, uma coisa vai se encadeando com a outra. À medida que eu vou amadurecendo, evoluindo, vou perdendo aquela função por desnecessária, porque também não corro mais perigo. Então, é interessante essa questão do instinto de conservação da vida. O segundo item, predominância da natureza animal. Kardec vai dizer que a gente tem uma natureza animal e uma natureza espiritual. A natureza animal, graças ao corpo biológico, o corpo material que tem os seus impulsos e a nossa inferioridade, ainda, a nossa vinculação com as heranças animais, com as heranças extintivas, faz a gente se fixar à matéria. E graças a isso, diz ainda Allan Kardec, a sensualidade, sensualidade aqui no sentido de apego material, tá? O egoísmo, o apego material, faz a gente se vincular e abraçar demais a vida física. Por isso, a gente pensa como encarnado, pensa como ser de carne, não pensamos como espíritos. Esses espíritos missionários já pensavam como espíritos. Eles estavam na carne, mas mesmo na carne, pensavam como espíritos. Essa é a diferença. Então, essa predominância da natureza animal, essa da angústia, da medo, da morte, o indivíduo muito material, muito vinculado, muito apegado à matéria, ele sofre, ele pode estar acabado na UTI. Mas se o médico disser, ó, você está melhorando, ele fica até contente. Porque ele se apega ao corpo de todas as formas. A vida física se esvaindo e ele agarrado àquele cadáver já apodrecendo. Então, nós temos isso. O terceiro item, esquecimento temporário. Espíritos que somos, a gente esquece quando reencarna. Esse esquecimento é muito bom, esse véu é muito bom, porque nos protege de muitas perturbações. se a gente tivesse acesso total à vida espiritual, seria terrível. Seria terrível. Porque a gente lembraria também dos conflitos do passado. Então é necessário esse véu para a gente ter uma maior autonomia, maior liberdade. Já pensou se eu me lembrasse tudo do passado? Digamos, aqui nessa mesa, eu e ele. Eu lembrasse o que eu fui e o que ele foi e ele também, reciprocamente. E a gente se lembrasse que um fez o mal ao outro. Talvez nós dois não estivéssemos aqui tão assim, confortáveis à vontade. Então, o esquecimento nos dá uma liberdade de agir melhor sem os conflitos que ficaram para a gente fazer diferente agora. Mas, é claro, esse esquecimento, a depender do nível de consciência do espírito, faz ele ficar mergulhado naquilo que Emmanuel chamou de neblina carnal. Uma espécie de atmosfera que ele fica mergulhado e o que acontece? Ele só se fixa às sensações, às emoções, aos apetites materiais e, portanto, isso gera medo na morte. Isso gera resistência à questão da morte porque ele apenas se acostuma ao paladar da terra. Isso é muito sério. Somente um espírito com muita vontade para refletir sobre a vida espiritual e romper essa neblina de carne. porque o próprio corpo tem fluidos, fluidos materiais e necessidades materiais que geram uma neblina, uma nuvem na visão que o espírito tem da verdade, da vida espiritual. Quanto mais o espírito é evoluído, melhor ele ver essa verdade espiritual. Quarto e penúltimo, ensino religioso equivocado. As ideias de céu e inferno, de uma justiça absurda, uma justiça divina absurda, uma justiça divina que pune os seus filhos para sempre por pequenos equívocos. Imaginemos há um caso, um conto de Paulo Alves Godoy que fala isso. Uma mãe que chegou após a morte e o filho e Deus olhou para ela e disse assim você foi uma senhora muito boa, vai para o céu. E chegou para ela e disse você não, você foi um filho ingrato, vai para o inferno. E aí a mãe começa a discutir com Deus. Meu senhor, como é que eu vou ser feliz no paraíso sabendo que o meu filho está ardendo nas chamas para a eternidade? E Deus diz mas essa é a lei, a senhora merece o céu e o inferno. e ela diz então deixa eu ir com ele porque pelo menos eu consolo ele. Eu sei que o senhor é pai mas o senhor não é mãe. Não concordo muito com a colocação. Mas o texto está assim o senhor é pai não é mãe. O senhor não sabe a dor da mãe. No inferno ele sofrendo como é que eu vou ser feliz sabendo? E o texto da Idade Média dizia assim que os eleitos do senhor olham para baixo vendo os condenados sofrendo e se deliciam por serem bem-aventurados. olha a mente da Idade Média como... quer dizer eram sádicos os eleitos no paraíso veja se isso tem cabimento essa é a ideia e aí a mãe de senhor eu vi meu filho errar são erros que eu perdoo e o senhor não vai perdoar eu dou uma nova chance para ele e o senhor não vai fazê-lo? como é que o senhor que é o soberano do universo é a bondade total é menos bom do que eu que sou uma mãe? E estabeleceu uma discussão com Deus pegou o filho abraçou o filho e desceu para os infernos que as mães não são brincadeira né? Então essa ideia de punição de recompensa né? que está presente a ponto de os espíritos dizerem que alguns indivíduos hoje são materialistas por causa das frustrações que viveram em reencarnações passadas eram religiosos mas acreditavam na cultura religiosa que ao morrer porque faziam uma missa porque comiam a hóstia porque pagava determinado valor na igreja que ao morrer ia sentar do lado direito de Deus no trono e ao desencarnar e não perceber que não tinha nem céu nem inferno nesse sentido se decepcionaram de maneira tão forte que ao reencarnar resistem a qualquer religião alguns espíritos encarnados que são materialistas é porque se frustraram com a religião no passado nesse sentido dizem os espíritos então nós temos isso o excesso de medo gera fobias variadas esse medo razoável do instinto de conservação da vida é compreensível mas o medo excessivo já que todos vamos morrer gera muitas complicações a cultura materialista a ideia de que você só é o cérebro você só é o corpo a vida material é a única que existe vai gerando em nós uma visão apenas material das coisas e vai gerando também medo da morte Allan Kardec já estamos caminhando para a conclusão vai dizer que em o céu e inferno no capítulo a passagem algumas traduções tem o passamento que o indivíduo a depender do tipo de vida que ele tem graças ao perispírito ele vai com seu perispírito corpo espiritual se desligando da matéria ao longo da vida portanto vai desencarnando ao longo da vida porque vai vivendo mais a vida espiritual do que a vida material e não estou dizendo santo não estou dizendo homem de bem uma pessoa cumpridora dos deveres uma pessoa que faz o bem que é correta ele vai desencarnando ao longo das experiências da vida as decepções os sofrimentos os atritos da vida material vai fazendo ele se desapegar com a matéria agora aquele que tem uma vida material fixa no apego na sensualidade no gozo apenas material esse como se fixa demais da matéria o seu perispírito diz Allan Kardec tem laços fortes com o corpo material como como se fixou demais na matéria tem dificuldade da matéria se libertar no momento da morte os laços são fortes o que causa às vezes dores e sofrimentos ao espírito porque ele não consegue quebrar se desvincular facilmente dos laços materiais por isso Allan Kardec vai dizer que às vezes as doenças as enfermidades para a média geral para a maioria de nós a morte lenta é melhor a gente gosta de vamos acabar com isso morre logo para para o espírito é melhor a morte lenta por quê? porque graças aos apegos que ele tem eu estou dizendo a média geral da população graças ao apego que ele tem e as enfermidades a limitação física o corpo que vai depauperando ele vai se adaptando e vai entrando lentamente na vida espiritual ele vai desejando morrer vai desejando se libertar vai se desapegando do corpo porque o corpo vai se depauperando ele próprio vai se acostumando com a ideia ele próprio que é tão apegado à matéria a doença ou a enfermidade prolongada pode ser uma grande terapia para o espírito por isso que o espírito não é contra a eutanásia porque corta esse processo de amadurecimento do espírito naqueles momentos finais então naturalmente isso é a média geral por isso que na média geral as mortes violentas geralmente falando diz Allan Kardec assusta por quê? porque na média geral o indivíduo apegado é arrancado do corpo de maneira violenta tem um susto que ao com o tempo vai se acostumando com a ideia é claro vai tendo auxílio vai tendo assessoria vai tendo ajuda no mundo espiritual e vai acostumando mas de maneira assim repentina às vezes toma um susto a morte é violenta porque está com toda a vitalidade orgânica mas Allan Kardec vai dizer que o mais importante é a vida moral pouco importa o tipo de morte pouco importa se você vai sepultar se você vai cremar pouco importa o importante é o tipo de vida que você levou isso é importante conhecimento da vida espiritual é importante? é claro que é os espíritos dizem isso se você conhece a vida espiritual você tem essa ideia vai se adaptando melhor se você conhece um país onde você vai não é mais fácil você ir lá se acomodar saber já como é que é a região do que é uma região que você desconhece conhecimento é importante mas o mais importante de todo é a vida moral a vida interior o tipo de vida que o indivíduo levou que faz ele se desvincular e Kardec chega a dizer para o homem de bem a morte não tem nada de penosa pelo contrário é até um gozo um gozo espiritual algo um prazer suavizante que faz ele se libertar de um fardo pesado diz Allan Kardec em o livro dos espíritos Kardec vai dizer também que há uma perturbação espiritual quando você lê no livro dos espíritos a questão perturbação espiritual não entenda a perturbação como a gente coloca aqui não no original francês eu acho que está turbulência turbação a ideia da perturbação espiritual é o despertar para a vida espiritual o indivíduo vai morrendo para a matéria e vai despertando na vida espiritual é como se você fosse numa cirurgia toma anestesia geral adormece e depois vai despertando o paciente que desperta de cirurgia vai despertando que dia é hoje quanto tempo eu estou aqui às vezes tem uma convalescência tem um enjoo da anestesia vai se recuperando quanto tempo durou a cirurgia as ideias vão voltando à sua cabeça o espírito tem uma convalescência porque a morte é uma cirurgia é a cirurgia que tira o espírito do corpo então ele vai se adaptando genericamente falando ele tem um tempo que ele vai se adaptando vai se dando conta vai sendo visitado pelos familiares né essa neblina carnal que eu falei de Emmanuel quanto mais densa mais longo esse processo de ele se dar conta alguns espíritos em algumas horas ele desperta e já está bem alguns demoram anos às vezes até séculos quando você viu André Luiz em nosso lar oito anos vagando pra lá e pra lá a barba crescendo por quê? porque ele viveu uma vida sensualista a barba crescendo etc as necessidades físicas fome, sede tudo ele tinha oito anos sem saber ele estava envolvido naquela neblina carnal é uma espécie de sonho quantas vezes você sonha e não sabe o que está sonhando ou pesadelo então ele ficou ali vagando e não sabia às vezes o espírito continua frequentando a casa sentando no mesmo lugar deitando na cama e não se dá conta que já desencarnou você vai falar como é que é isso? ele não percebe que está diferente não ele vive numa neblina numa espécie de sonho e às vezes passa anos e até séculos a depender do tipo de vida que ele levou se ele levou uma vida moral equilibrada ele acorda numa clínica hospitalar ele vai sendo tratado aí chega uma avó uma mãe que já morreu diz olá fula mãe você está aqui mas você morreu você também eu vim aqui pra recebê-lo é confortador ele chora ele é abraçado ele é recebido média geral da população no extremo tem os espíritos muito apegados alguns que ficam como André Luiz outros piores assassinos homicidas os indivíduos criminosos que ficam presos ao cadáver alguns suicidas presos ao cadáver experimentando a decomposição material sentindo asfixia da sepultura ou forno crematório dependendo da situação por conta do pavor do vínculo com a matéria por isso que não importa o que faça com o corpo é o vínculo que o espírito tem com o corpo é o vínculo psíquico que ele tem então ele vai sentindo o horror os pesadelos etc e no outro extremo os espíritos missionários que nem precisa ficar em clínica se adaptando esses são exceções também são os espíritos que em alguns minutos algumas horas depois ele olha o próprio corpo agradece o corpo está muito bem fora da matéria já está lúcido algumas horas depois porque já se prepararam psiquicamente durante a vida material por isso meus amigos Joana de Ângeles costuma dizer em uma das suas obras várias obras aliás ela diz de vez em quando pensa sobre a morte não é pensar sobre a morte ele vai fazer um culto mórbido não mas de vez em quando pensa na sua futura libertação e também pensa na libertação dos seus afetos como é que isso vai se dar porque você vai se acostumando com a ideia para que quando acontecer não pegue você de surpresa não choque tem gente que não pode nem pensar que já fica destrabelhado é sinal de que precisa refletir se não consegue sozinho faça uma terapia faça uma terapia precisa refletir sobre o assunto porque isso vai acostumando o espírito a na sua própria desencarnação entrar na vida espiritual de maneira mais tranquila e também ajudar os seus parentes a entrarem na vida espiritual de maneira mais tranquila a se preparar para isso no fundo o medo de morrer é medo de viver o medo de morrer é o medo de viver a vida de maneira integral a vida espiritual aqui na terra uma vida correta uma vida equilibrada no fundo quando a gente tem muito pavor da morte é porque tem alguma coisa alguma lacuna alguma coisa que a gente precisa olhar para dentro de nós investigar o que está acontecendo porque esse pavor todo pavor de algo que é na verdade a entrada da vida verdadeira essa é a vida de passagem a vida verdadeira a vida espiritual porque se temou tanto especialmente quando a gente tem relato dos espíritos falando de como é morreu aí liberta-se da matéria vê os seus reencontra com seus entes queridos é claro que cada um vai ser após a morte aquilo que já era nem inferno nem paraíso Emmanuel vai dizer que a morte é um diploma olha que metáfora é um diploma você escolhe entrar num curso de faculdade engenharia direito medicina psicologia sei lá qualquer curso de faculdade que você você escolhe aquele curso porque você quer passar por um aprendizado durante anos e o diploma final é a certificação de que você se tornou aquele profissional que você tem as habilidades internas intelectuais etc daquela profissão a morte de Zemana é um diploma de graduação que vai certificar aquilo que você foi o tempo todo dentro de você mesmo aquilo que predomina dentro de você por isso que a morte torna você mais ainda aquilo que você já é só acentua aquilo que você já é daí as pessoas que vivem em paz e que cultuam a paz otimizam a paz e aquelas que vivem o inferno é porque escolheram o inferno gostam do inferno e despertam no inferno delas mesmas é o inferno interior então não há segredo por que portanto isso se não porque a gente não pensa sobre a morte porque a gente não reflete certa vez eu fiz uma experiência num grupo como esse grupo terapêutico eu pedi pra todo mundo fechar os olhos e imaginar e aí comecei a induzir a pessoa a estar no hospital paciente terminal e aí a parada cardíaca etc e aí fui falando até que em determinado momento agora volte você teve uma experiência quase morte experimente agora voltar o corpo recuperar você volta as funções orgânicas etc fui falando aí uma senhora lá no fundo gritou assim ai graças a Deus que eu não morri quando eu comecei a pensar meu Deus se eu morrer agora eu estou acabado eu estou frita eu tenho isso 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 pra fazer etc ela fez essa reflexão então meus amigos essa ideia a gente refletir de vez em quando numa desencarnação que é natural que é um processo natural Francisco de Assis certa vez ele foi abordado e perguntaram a ele Francisco se hoje fosse o último dia da sua vida o que você faria ele estava cuidando do jardim ele parou e respondeu continuaria capinando o jardim cuidando do jardim talvez ele dê uma resposta mais profunda o segredo da vida é cuidar ou seja, servir se eu estou servindo pouco importa se eu estou servindo na vida material ou na vida espiritual porque é uma vida só no corpo ou fora dele é uma única vida então ele deu uma resposta profunda e também de segurança que homem extraordinário e certa vez quando ele já estava doente o ventre dilacerado aberto em feridas tendo hemoptise contraído inclusive ranceníase nos momentos finais com dores atrozes e cantando Frei Leão que dormia perto dele acordou certo momento e disse assim irmão Francisco o senhor me atormenta porque veja eu estou com saúde eu estou bem todos nós estamos bem e a gente não consegue nem dormir direito e você está cantando alegre com dores dessa forma que só de olhar eu fico mal como você está por favor irmão Francisco por favor você está nessa situação toda e cantando e ele respondeu com quanta alegria eu espero a irmã morte porque depois da irmã morte eu irei me encontrar com o meu senhor olha que espírito é esse mas outros espíritos também quem leu há dois mil anos de Emmanuel vai ver a personagem Lívia quando ela é devorada pelos leões no martírio romano que ela desperta no mundo espiritual esposa dedicada pessoa do bem quando ela desperta que ela olha aquela felicidade afeta os queridos o bem estar que ela gozava ela vai dizer se eu soubesse que era tudo isso teria me entregado o martírio antes olha só a percepção do espírito Biserra de Menezes no livro de Sueli Calda Schubert de Divaldo um dos livros de Divaldo ele conta a história de um diálogo que ele teve com Biserra de Menezes que ele perguntou a Biserra de Menezes como foi a morte dele e Biserra de Menezes meu filho eu entrei em coma num suave coma não sentia mais nada e depois disso eu senti um suave despertar despertei num local florido numa cidade espiritual olhei de redor estava Celina que é a representante de Maria Santíssima na terra e que me assessorava espiritualmente veio me receber e uma multidão de pessoas que eu não sabia quem eram eu abri os olhos era uma casa pequena uma cama mas bastante bonita o jardim lá flora e as pessoas se acotovelavam ao lado do meu leito algumas estavam na janela da casa de tanta gente e eu perguntei Celina minha filha que tanta gente é essa foram as pessoas que você ajudou ao longo da vida elas vieram aqui te receber te agradecer e cantar um hino de gratidão a você para a sua entrada triunfal no mundo espiritual ele diz minha filha eu não mereço tudo isso espíritos desencarnados que você orientou encarnados que passaram por você que você nem lembra que ajudou estão aí para recebê-lo e ele diz que a maior satisfação era isso era ver o resultado daquilo que ele criou dentro dele mesmo nas obras porque a gente faz na obra para construir por dentro o que a gente vai levar é aquilo que a gente se torna por dentro portanto meus amigos Loretto Flores vai dizer a Chico Xavier Chico perguntou a ele Loretto Flores foi um grande médium em Minas Gerais Loretto Flores como foi a sua desencarnação ele estava muito doente teve uma enfermidade cruel inclusive que foi dilacerando o corpo dele todo parecia era algo parecido com a ranceníase um médium extraordinário e ele disse Chico você não sabe é uma suavidade aquele corpo quebrado e você tem um corpo totalmente vitalizado mais leve mais sutil aquilo que fez na matéria eu fiquei mais vivo no espírito e aí Chico perguntou e morrer dói? ele disse não Chico morrer não dói não no momento final eu tive uma queda como se fosse assim uma queda de elevador aquilo que acontece quando muita gente está dormindo que sente cair aquela queda que é o desligamento do espírito eu tive aquela queda como se fosse uma queda de elevador que era o perder da consciência corporal para despertar a consciência espiritual e não dói absolutamente nada mas flores no momento final às vezes o moribundo faz uma expressão na cara faz uma coisa assim e às vezes parece que quer dizer alguma coisa não queria dizer nada Chico se não disse durante a vida é porque não queria dizer nada ali às vezes são gases que são liberados às vezes são substâncias químicas do corpo tem nada a ver o semblante claro de paz ou de inquietação tem a ver com a moralidade do espírito mas não queria dizer nada ele já está se desligando da matéria morrer não dói muito pelo contrário pode até as vicissitudes durante a vida doer mas a morte é indolor por isso que o medo de morrer como dissemos é o medo de viver os espíritos tem o tempo todo dizendo pra gente isso nunca me esqueço de uma tia minha que desencarnou já contei essa história que ela se aproximou de mim depois que eu tive um desdobramento eu a vi fora do corpo ela havia desencarnado ela é um anjo tutelar da nossa família tem uma ligação muito forte com uma das minhas irmãs irmã de meu pai e ela ajudou a minha mãe a cuidar da gente também na infância três irmãos e ao vê-la eu tinha mais ou menos 17, 18 anos não tem muito tempo foi ontem e aí eu saí do corpo eu estava já ingressando na doutrina espírita na época eu senti os fenômenos da emancipação que só mais tarde eu iria compreender teoricamente porque eu estava no início ainda muito verde ainda no estudo espírita e a vi do lado do meu corpo olhei pro meu corpo achei tão bonitinho o meu corpo ali e olhei olhei pra ela ali e comecei a conversar com ela interessante que eu conversava pensando mas não falava e ela adivinhava o meu pensamento era a linguagem do pensamento só depois eu fui pensar pra verbalizar pra ela mas nem dava tempo porque era mais veloz ela respondia o que eu pensava eu não tinha ainda essa ideia da linguagem do pensamento a ausência de palavra articulada como diz Allan Kardec e em determinado momento eu pensei em falar pra ela a senhora tem me acompanhado no centro quando eu oro pela senhora e antes de eu verbalizar ela disse meu filho não preciso ir pro centro lhe acompanhar pra receber suas orações onde eu estou e aí eu fui perguntar pra ela como é que a senhora está e ela sorriu e disse a gente tem o que a gente merece nós estamos num local e nas situações onde a gente optou por estar escolheu por estar eu achei aquilo lindo e fui voltando a matéria quase quis ficar lá mas fui voltando a matéria e fui entrando novamente no corpo mergulhando no corpo e um dia eu estava numa palestra como essa eu senti a presença dela se aproximar eu estava falando num tema muito semelhante eu me emocionei mas tentei disfarçar e ela me dizia numa linguagem que não é uma linguagem auditiva dentro da cabeça ela me dizia continue falando diga que ninguém morre que os mortos estão todos aqui esperando por aqueles corações queridos que ainda estão no corpo nós estamos de pé a morte é uma ilusão e a vida física é apenas uma temporária estação para a verdadeira vida que é a vida espiritual meditemos portanto sobre tudo isso rompamos o medo de viver porque se vivermos bem não teremos medo da morte no adiante treinemos a coragem de viver de maneira positiva aqui na vida física que mais adiante esse medo da morte vai diminuir e vai ser superado muito obrigado muita paz obrigado Obrigada.